O jogo foi no ginásio Dionísio de Bona, em Chopinzinho, que ficou lotado. A torcida dando força para a equipe local que precisava da vitória para provocar uma terceira partida. O empate ou a derrota dava vaga para a equipe do Coronel Vivida. E foi o time visitante que começou na frente com este gol. Após cobrança de falta, Levi recebeu, avançou e chutou. Mas o empate não demorou muito. No rebote do goleiro Ceará, Elenilson chutou forte e fez. Quando faltava um pouco mais de cinco minutos para terminar o primeiro tempo, o Coronel fez a sexta falta. Rafinha chutou e fez 2 a 1. Festa da torcida. Resultado que dava direito à terceira partida. Logo no início do segundo tempo, Gaspar empata para o Coronel, resultado que eliminava Chopinzinho. Mas o time da casa não demorou muito e outra vez passou à frente do marcador com este gol de Filipinho. Mas o jogo era pegado, disputado. Nesta jogada, Tomada recebe, gira e chuta para empatar novamente. O Chopinzinho coloca goleiro linha. Após o toque de bola, Elenilson recebe, gira e chuta para fazer o quarto do Chopinzinho. Festa da torcida no de Luísa de Bona. Mas veio a sexta falta do Acel. Tiro livre para o Coronel. Tomada cobrou e fez. 4 a 4. Resultado que garantia o time na Série Ouro do ano que vem. Mas a equipe de Chopinzinho não desistiu. Quando faltava pouco mais de um minuto, falta para o Acel. Rafinha cobrou e fez. Chopinzinho 5, Coronel 4. Resultado que provoca o terceiro jogo. Foi a primeira vez que o Oscar agricultural foi um pequeno pequenoaya pra frente a qualify. A primeira vez que anunosou sua criad DIJgy armátilmente isto. Vestse que o senhor portava todo o incêndio eleso, Obrigado.